Australian cattle dog. Cães pastoreiros e boiadeiros. É uma raça canina oriunda da Austrália. Apesar de recente, há ainda especulações sobre as raças envolvidas nos cruzamentos que geraram este boiadeiro. Todavia, é possível que seu desenvolvimento tenha se iniciado junto à migração britânica, já que o ambiente era totalmente diferente, e um animal que se adaptasse àquelas novas condições era necessário. Várias tentativas foram feitas com animais nativos e ingleses, até que se atingiu um padrão graças aos esforços de Mr. Thomas Hawthorne Musvelbrook, que por 30 anos, aperfeiçoou a raça, descrita pela primeira vez em 1902. Animal de pastoreio considerado eficiente e de aparência rústica, pode chegar a pesar 25 kg. Os primeiros anos de 1800, grandes áreas de terra na Austrália ficaram disponíveis para o gado. O gado tinha se tornado tão selvagem e rebelde que as raças europeias tradicionais que tinham sido úteis na domesticação de gado. Não servia mais para esse trabalho. Era necessário um cão que suportasse percorrer longas distâncias por um terreno difícil sob o calor e controlasse o gado sem latir, o que só servia para deixar o gado ainda mais selvagem. Em 1840, um homem chamado Hall cruzou alguns Blue Smoothie e Glancolis com os gingos produzindo uma linhagem conhecida como Elers. O macho especialmente importante foi um cachorro chamado Bentleydo, considerado o responsável pela mancha branca encontrada na cabeça dos Australian Cattle Dogs de hoje. Outros criadores cruzaram seus Elers com outras raças, incluindo o buterrier, o dálmata e mais tarde o kelpie preto castanho, uma raça de cães de pastoreio de ovelhas. O resultado foi um cão com os instintos de pastoreio do coli e do kelpie, a resistência e o estilo tranquilo do dingo, e o bom senso e o instinto protetor do dálmata, todo com o estilo de pelo padronizado. Na medida em que os cães se tornaram vitais para a indústria do gado de Kenzlan, eles ganharam o nome de Kenzlan Blue Eler. Mais tarde ficaram conhecidos como Australian Eler, e finalmente Australian Cattle Dog. Em 1897 foi criado um padrão para a raça com ênfase nos seus traços dingo. O Australian Cattle Dog demorou para chegar à América, talvez por sua semelhança com as raças pastoras já estabelecidas. Quando teve chance, ele mostrou seu valor e foi muito bem aceito como pastor e como animal de estimação. O AKC reconheceu a raça em 1980, e desde então se tornou um cão de exposição muito capaz, sem perder suas funções principais. Música Música Obrigado.